Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Jeep Compass, que terá a versão Sport com motor 2.0 turbo diesel na linha 2023. Mas antes de comentar tudo sobre esse carro, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, tá? Está querendo adquirir um carro semi novo e está em dúvida do seu histórico, né? Quantos donos tiveram? Sinistro, passou para o leilão e tudo mais. Link na descrição, através da placa você vai conseguir consultar, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora. A versão está homologada pelo Inmetro e deve ser a principal novidade do ano modelo. Vamos falar agora. Diante de tantos concorrentes, o grande diferencial do Jeep Compass são suas versões com motor 2.0 turbo diesel e sistema de tração integral. Mesmo com o preço desse combustível elevado, é vantajoso para alguns clientes, principalmente os que rodam mais. E com os aumentos de preço, o Jeep Compass Turbo Diesel acabou ficando com preço inicial de mais de R$ 220 mil. A Jeep quer colocar uma opção mais barata nesse portfólio do SUV médio. Registrado aí no Inmetro, o Compass Sport 2.0 turbo diesel deverá ser uma das novidades para a linha 2023. Posicionado na posição de entrada da linha com preços mais próximos de R$ 200 mil, com menos equipamentos que o Longitude 2.0 turbo diesel, hoje tabelado de R$ 223.790. Podemos esperar algo entre R$ 210 e R$ 220 mil para a versão Sport. Eu acho que uns R$ 215, porque se aproximar muito R$ 220 não vai valer tanto a pena. Se seguir o catálogo do Compass Sport T270, o Sport TD350 terá simplificações, como um painel de instrumentos com tela de 3,5 polegadas, bancos em tecido e multimídia menor, mas ainda um pacote interessante, que vai trazer uma partida por botão com chave presencial, arco-condicionado de duas zonas, faróis full LED e rodas de 18 polegadas, além do câmbio automático de nove marchas e sistema de tração integral automático. Será a primeira vez que o Compass terá uma versão Sport com motor 2.0 turbo diesel, tá? Com este motor, este sempre começou pela versão Longitude, que é intermediária, mas os aumentos de preço fizeram a Jeep pensar em ter umas versões diesel um pouco mais baratas, né? Para atrair clientes a ser um diferencial na briga com algumas novidades. Além também de ser o SUV diesel mais barato do mercado nacional. O lançamento da linha 2023 deve acontecer nos próximos meses, já que a reestilização completou um ano em maio, então já está prestes para vir o modelo 2023, beleza? Enfim, muito obrigado galera por ter assistido até aqui, deixem o seu like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até mais. Fui!